Eu também. Então, simbora! Eu também. 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 Deixe meu amor te penetrar E desse jeito aí que eu vou te amar E deixe meu amor te penetrar Desse jeito aí que eu vou te amar E eu sabia, mas eu vou neto O amor será me buscar Pra quê? Pra quê? O amor será me buscar Vai, brada, mora Brada, mora